Eu queria ouvir de vocês um ponto, que eu acho que ele é muito comum e necessário no mundo dos esportes. Eu acho que vocês conseguiram fazer na trajetória de vocês, mas que ele é mais difícil no mundo profissional, que é sobre a hora certa de mudar, de mudar o time, de trocar alguém. Eu acho que várias a gente ouve no mundo dos esportes, o time já cansou, já ganhou tudo, tem que fazer uma mudança, 3, 4 anos já é um ciclo, tem que mudar. No mundo do esporte, no mundo corporativo, isso acontece menos. E é difícil que muitas vezes, são pessoas, atletas, profissionais, que ajudaram vocês a conquistar as coisas, mas chegou a hora que tem que mudar. Eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês pensam sobre isso, como fazem, e eu acho que a gente tem muito a ouvir nesse ponto, no mundo corporativo. Eu vou fazer só uma consideração para que o Obel possa, certamente, ainda mais no futebol, onde você tem uma proliferação de atletas, mudanças acontecem permanentemente, às vezes forçadamente, chega a usar um tom bom que vai ocupar um espaço. Mas tem uma coisa que seria sobre a questão de, nós criamos relações com as pessoas que lutam ao nosso lado. Atletas que, durante anos, estiveram comigo em batalhas importantes, e que, num certo momento, você tem que abrir mão deles e fazer escolhas diferentes. Uma coisa que nós temos que ter atentos é o seguinte, nós não podemos deixar o que eu chamo de cumplicidade perversa. Eu tenho que pensar no bem do time, da empresa, do meu projeto. Aquela pessoa foi um parceiro meu durante muitos anos, um cúmplice meu, no bom sentido, nos grandes projetos. Mas eles já não estão rendendo mais. Você tenta, faz, chegou um que está rendendo mais. Essa relação não pode condicionar a minha decisão. E nós vamos tomar decisões difíceis, muitas vezes. E seremos julgados, no futebol muito mais do que no vôlei, permanentemente julgados. Mas o que eu acho que importa a mim e importa ao Abel, é o que o seu time acha da sua decisão. Se a sua decisão não parecer justa para o seu time, você não é mais um líder para aquele time. Fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo, independente daquilo que se pensa. E se você quiser privilegiar alguém por um histórico de relação, de conquistas com ele, mas aquela pessoa já não está mais em condições, aquilo será injusto aos olhos dos seus liderados. E você perde a condição de liderar quando eles sentem que há algum tipo de privilégio, algum tipo de injustiça na relação. Então, cuidado que a gente tem que ter. E aquela história, nós estamos sempre buscando evolução. A evolução, ela requer mudanças. Mudanças geram desconforto, mas elas são necessárias para o crescimento. Mudança não significa mudança de um nome, um jogador pelo outro. Às vezes, é mudança de uma posição. Quando os jogadores que eram, digamos, antigamente chamavam laterais, alas, se tornam às vezes, me lembro de Júnior, que era um ala do Flamengo, lateral esquerdo, ele se torna meio de campo, onde ele podia jogar, digamos, não precisava tanto desse vai e vem, uma coisa a mais. Mas é uma mudança que gera eficiência. É o que a gente busca. Não é a mudança do nome da vida da posição, mas como é que isso acontece. Mas, eu digo sempre isso, não dispensem a experiência e a vivência de alguns atletas corporativos que sejam, que viveram coisas que muitos jovens não viveram e não sabem lidar com isso. É muito importante também. Apenas a mudança pela mudança em si, porque tem que resvenecer. Será que é o ideal? Tem que haver uma razão forte para a mudança. Uma satisfação clara, uma ineficiência qualquer que te provoque essa mudança. Olha, a experiência a mim ensinou-me o seguinte. Decisões difíceis tornam o futuro mais fácil. Decisões fáceis tornam o futuro mais difícil. O que é que eu quero dizer com isto? Vou olhar para quando eu era mais jovem, 15 a 6 anos. Eu tinha uma amizade que o mais fácil era eu continuar com ele. Era o mais fácil. O mais difícil foi dizer, este colega, esta amizade não é boa para mim. Difícil é exatamente quando tem jogadores e dizer isto. O mais fácil é dizer, não, o que é o mais fácil? Eu continuo contigo, vamos até o final do contrato. As decisões difíceis é um ciclo que se encerra. Ser verdadeiro e honesto com o atleta, tomar essa decisão e seguir em frente. Portanto, eu acho que estas são frases que me guiam. Decisões difíceis tornam-nos a vida mais fácil. Eu sou treinador. Às vezes perguntam-me o que é isso ser treinador, o que é isso ser líder. Para mim é o senso comum, é fazer bem o senso comum. Mas eu tenho que dizer isto. Um líder, um CEO, um chefe, um treinador de equipa, o que é que ele faz? É tomar decisões. Então, elas têm que ser tomadas e às vezes são difíceis de tomar. Mas é para isso que tu estás lá. Tu estás lá para em momentos difíceis tomar as decisões que têm que ser tomadas. É o que é que é melhor para a empresa, não é o que é que é melhor para o atleta. O que é que é melhor para a equipa, não é o que é que é melhor para o atleta. Eu, quando tenho dúvidas, tenho uma frase. Diz lá, o que é que é melhor para o meu time, não é o que é que é melhor para o atleta. E às vezes, e repito como comecei, decisões difíceis falam da minha experiência. Tornam-nos a vida fácil. Decisões fáceis tornam-nos a vida difícil. Muito bom. É verdade. E é verdade, né? Total. É verdade. Quanto mais a gente vai adiando essa decisão difícil, botando por baixo do tapete, um dia esse tapete vira e está ali. A gente sabe às vezes, a gente só não consegue executar. Você sabe dentro de você, mas o executar é que é difícil. Eu pergunto sempre isso. Quantas vezes você procrastinou para tomar uma decisão difícil? É. Aí, quando toma uma decisão, fala, poxa, devia ter feito isso antes. É. Líderes têm que tomar decisões certas, corretas, difíceis, não as convenientes. É. Porque as convenientes vão tornar a sua vida difícil. É. Até porque a conveniência é aquilo que a gente quer, né? Torna a vida mais fácil. Tem que saber dizer não às conveniências. Eu queria saber de vocês dois, agora na cabeça de liderança mesmo, como equilibrar a humildade, que é tão importante e que a gente sempre fala sobre isso, né? Ser humilde, se posicionar de uma forma humilde, mas ao mesmo tempo existe do outro lado a autoridade. E a autoridade, às vezes, ela nem sempre tem que ir pela humildade, né? É um equilíbrio ali, é uma balança difícil entre humildade e autoridade. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre esse equilíbrio. Esse, ele existe, né? A pergunta que tens de fazer a ti mesmo é, o que é humildade? É aceitar tudo o que nos mandam fazer? É vestir roupas humildes? O que é que é humildade? É a pergunta, o que é que é humildade para aquele mundo de nós? É eu ser submisso a quem quer que seja? É mandar em meu faço? É eu não ter opinião quando isso é humildade? O que é humildade? Humildade pode ser ser verdadeiro com o colega que está ao meu lado. Humildade pode ser ajudar, que é a função principal de um treinador, na minha opinião. A função de um treinador é ensinar, corrigir, mostrar e ajudar o atleta a ser melhor. Essa é a função principal de um treinador. Os treinadores de hoje, 90% dos treinadores que eu tive eram autoritários. Faz. Eu nem abria a boca, simplesmente fazia. Os jogadores de hoje, os filhos de hoje, perguntam porquê. Porquê, pai? Porquê que eu tenho que fazer isto? Porquê que eu tenho que correr atrás do ponta? Porquê que eu tenho que fechar no segundo posto? Porquê que eu tenho que pressionar se eu sou atacante? Porquê? E a minha função não é ser nem ditador, raro dar duras aos meus jogadores. Eu acho que um líder deve ter uma comunicação eficaz, incisiva, específica e clara. E cobrar a partir daí. Eu não tenho que ser um ditador. Nem os meus jogadores têm que ser humildes ou submissos, só que o treinador diz faz isto. Eu adoro que os jogadores me questionem. Eu acredito na liderança pelo conhecimento e pelo exemplo. Mas não gosto que os meus jogadores sejam um comando. Sabem que vocês têm um comando em casa, querem ver, carregam no comando e eles fazem. Eu não gosto. Isso não me desafia. Eu gosto de jogadores que me desafiem. Eu gosto de jogadores que me ajudem a ser melhor. Porque isto depois é uma partilha. Eu ajudo-os a eles e eles ajudam-os a mim. Eu não conheço nenhum treinador que seja bom sem a ajuda dos jogadores. E, Bernardinho, se soubera, diga-me que eu vou lá. Uma coisa, eu assistia muito aos programas domingo à noite. Tinha aquelas rodas, os treinadores vinham. E uma vez eu ouvi-me de um treinador, quando eu ouvi uma derrota, eles não fizeram o que eu mandei. Aquilo, para mim, soou tão mal. Você não manda em ninguém. Certamente você não foi convincente o suficiente para que eles fizessem aquilo que você estava propondo. porque eles não acreditaram no seu porquê. Eu acho que ser desafiado, eu acho que a humildade tem a ver com essa sua disposição em estar sempre aprendendo. Ao ser desafiado, você aprende, você reflete. Todo aprendizado, ele requer uma reflexão, uma pergunta que te faça, elaborar um argumento, criar alguma solução. Não existe liderança pelo autoritarismo. E a subserviência, não é a humildade. Eu acho que você manter o seu modo aprendizado e ser ligado é um sinal de humildade. Eu quero aprender, eu quero ouvir. Eu digo, uma das principais características de um líder é a escutatória, a capacidade de escutar de verdade. E muitas vezes escutar o que não é dito. É a linguagem corporal de alguém que não está bem, alguém que não concordou, mas às vezes não quer falar. Provocar o debate, a comunicação, é da atribuição do líder. E eu digo assim, quando você pega um grupo novo, uma nova geração, estabelecer essa conexão é a coisa mais importante. Vocês perguntaram, um dia que eu falei principalmente, eu não tive talvez tempo ou capacidade de estabelecer uma conexão como eu tive com outras gerações que eu dirigi por mais tempo. Ela vai se dando, ela vai sendo construída com o tempo. Mas é aquela história. Só volta quando der certo. Temos que fazer dar certo. Temos que encontrar os caminhos. Encontrar os caminhos. Qual é a nossa missão? Criar as ferramentas, dar a eles as ferramentas para que eles se tornem melhores. Por exemplo, a Gabi hoje, capitã da seleção, começou conosco com 16 anos de idade. Era a quarta ponteira. E você dar a ela asas para que ela possa voar e ser a melhor na posição dela no mundo. Aquilo ali, eu acho que é a nossa grande medalha. Eu costumo dizer que, não sei se vocês sabem, mas treinador olímpico não ganha medalha. Pessoas falam que eu tenho uma medalha como jogador. As outras são réplicas. A nossa medalha é poder vê-los ganhar a medalha. Onde quer que eles estejam. É o que a gente quer, que eles brilhem, que eles voam, que eles façam. E não é simples. Mas, assim, eu acho que é uma missão. E a gente acaba meio que se apaixonando por isso. Com as nossas frustrações naturais. E as frustrações são lições. De novo, gasolina. Onde eu errei? Porque é muito fácil falar. Ele não fez, ela não fez. Desculpa. Há uma razão. E a responsabilidade, em última instância, é do líder. Ele pode ter culpa na execução. Mas quem é que treinou? Quem é que condicionou? Quem é que posicionou aquele jogador? O líder. Em última instância, é a sua responsabilidade. Assumir responsabilidades é... É o primeiro passo para que você possa aprender. Se nós perdermos e eu não assumo, eu vou continuar da mesma maneira. Alguém, o juiz, isso, aquilo, desculpa. Pode dar uma parcela, mas nós temos responsabilidade. Eu achei... Ah, porque o mercado... A China não cresceu. Perdão. Você não abriu corretamente. Então, tem que realmente assumir responsabilidades, se questionar, né? E buscar os novos caminhos do crescimento. Muito bom. Muito bom. São Paulo, tem uma pergunta aqui sobre pressão, tá? Eu acho que vocês tocaram, né, no momento, no ponto. Eu acho que é um desafio, talvez, da nossa geração, né? Onde você... A gente vem de um histórico onde colocar pressão, faz, executa e não questionar. Era parte da vida, né? E hoje, isso mudou um pouco, né? Como vocês trabalham isso, tá? Porque a gente continua trabalhando aqui no mundo atual, né? Como trabalhar isso numa geração que mudou? E a gente tem que se adequar. Como colocar pressão, como dosar pressão, talvez, em ambientes, pessoas que talvez não queiram tomar um acostumado? Eu tenho uma frase, uma reflexão que eu uso, que é o seguinte. Eu pergunto a vocês, quem lidera equipes aqui? E eu pergunto o seguinte. Você vai cobrar de alguém que você não acredita que tem capacidade de fazer? Não adianta o Abel me escalar e me... Ah, você tem que fazer... Eu não tenho capacidade, professor. Não tem como. Você só cobra das pessoas que você acredita e tem capacidade. Senão, é desprezício de tempo, de energia. Não faz sentido. No ano passado, eu tenho uma filha menor, Vitória. Eu botei o nome dela de propósito. Se a Vitória não vier na quadra, ela tá em casa me esperando. Então, tem sempre a Vitória comigo. Mas, enfim, eu cheguei em casa. E nós estávamos no treinamento. E ela estava acompanhando, vendo o time feminino, meu clube. E aí, ela... Eu estava pegando no pé da Líbera. Uma menina espetacular. Eu amo. Então, eu pego no pé porque eu amo. Se eu não me importasse com ela, eu ia deixar pra lá. E eu... Aí, quando teve um intervalo pra água, a minha filha foi lá nela. Como é que você aguenta o meu pai? Né? Ele fica no teu pé, fica no teu... E ela respondeu o seguinte. Eu adoro quando ele cobra de mim. Ele tá prestando atenção em mim. Ele me corrige. Ele fala. E eu sei onde ele quer me levar. Eu sei onde ele quer. Ele acredita mais em mim do que eu mesmo. Porque ele fica o tempo inteiro. Pode fazer melhor. Atenção aqui. Faz ali. Esse é o tipo de jogadora de atleta que a gente quer ter. Mas, geralmente, eu, por algum motivo, alguma razão, despertei nela consciência. Eu digo aos jovens. Preocupe-se quando eu deixar de cobrar. Pode ser que eu tenha deixado de acreditar. E a pressão, de uma certa maneira, é um privilégio. Porque, poxa vida. Se é a pressão sobre o Abel, é porque ele já demonstrou uma capacidade imensa de realizar. Não há como viver sem pressão. Vai se espera dele. Uma equipe que jogue bem, que vença, que faça, que entregue. Porque o histórico demonstra isso. E a capacidade demonstrada leva essa pressão a ele. A pressão, de certa forma, é um privilégio. Imagina você vir sem pressão nenhuma. Está tudo bem, está tudo bem, mas não está ok. Você vira medíocre naquilo que você faz. Você quer ser melhor naquilo que você faz. Não é melhor do que o outro. O grande deflagrador de infelicidade é a comparação. Parem de se comparar com os outros. Comparam-se com vocês mesmos. Eu sou hoje um treinador melhor? Um companheiro melhor? Um pai melhor? Um filho melhor? Eu acho que essas são as questões realmente relevantes sobre a nossa evolução. o nosso crescimento. Então, acho que é o que a gente tem que buscar. E a pressão é parte do uniforme de alguém que trabalha numa grande instituição, num grande clube, num grande time, o que quer que seja. Muito obrigado. 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 Obrigado.